Fala, faturadores da cozinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim, chefe Fernando Lima por aqui. Hoje nós vamos montar um marketing médio, tá pessoal? Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative as notificações, tá? Mais de 200 vídeos para vocês aprenderem tudo aí, tá? E você que está vendendo almoço para comprar a janta, trabalha, trabalha e não vende dinheiro. Olha aqui, ó, quer chegar aqui, pessoal, agora 10h10 da manhã, olha o tanto de pedido aqui já, tá? Tá? Faturando na cozinha de verdade, para de vender o almoço para comprar a janta, tá? Clique no link na descrição desse vídeo no nosso WhatsApp, tá? Vai lá bater um papo conosco. Vamos te ajudar a você faturar de verdade na cozinha. Chama no WhatsApp, o link na descrição, tá bom, pessoal? Vou montar aqui uma PP102 ou POD 750ml, tá bom, gente? Para você arrebentar de vender aí. Pesares e montagens dela corretamente, a gente tem lá na nossa escola, tá, pessoal? Pode chamar aí no WhatsApp aí que a gente vai te excluir direitinho. Bora lá, Jano? Pode passar. Gente, não abriu o restaurante, então o movimento está aí, o pessoal está terminando de montar a pista. Vamos lá? Arroz, duas conchinhas, tá? Até na borda ali, ó. Mostra lá, Jano, até na borda, tá bom? Feijãozinho na lateral, tá, gente? Na lateral, por quê? Isso que chama design de prato, tá, gente? É, isso aqui agrega valor ao prato, fica mais colorido, tá bom? Bem bonito, Jano. Vamos colocar aqui uma mandioquinha frita, tá bom? Ó, uma mandioquinha frita. Vamos colocar aqui agora, gente, uma batata doce americana. Receita exclusiva minha também, ó, uma batatinha doce americana. Vem comigo, vem comigo. E aqui, vamos colocar... Deixa eu ver, Jano, é tanta coisa aqui, pessoal, que a gente está meio perdido. Um filézinho de frango, tá? Empanado, olha aqui, gente. Se eu te falar que esse filé de frango aqui tem 68 gramas, você acredita? Vamos dar uma corzinha aqui, Jano? Vamos colocar aqui, tá? Um tomatinho. Gente, o segredo está na montagem do seu marmitex. Está parecendo que esse marmitex aqui está gigante, não tá? Não está parecendo? Não está? Vai nem fechar. Pessoal, vamos lá na balança agora para vocês verem. Vem comigo, Jano. Pessoal, mais uma vez, pare de vender o almoço para comprar a janta. Aprenda com quem entende, tá bom? Chame aí no WhatsApp, aí, ó. Link na descrição do vídeo. Bora para o marmitex, Jano. 546 gramas, pessoal. Mermitex aí você pode vender ele a 15 reais, tranquilamente, que a gente tem um filé de frango. Dá um zoom lá, Jano. Você também que tem um restaurante self-service, ó, quer arrebentar de vender no quilo, chame a gente e a gente vai destruir aí. Grande abraço, tá? E até o próximo vídeo. Vamos faturar na cozinha de verdade. Bora para cima.